A CIDADE NO BRASIL Sou menos e percebi o que perdi E sempre que a vida me chama, diz que nem tudo reclama E só agora que eu vi Agora é tudo tão claro, vejo-te em todo lado Pago por tudo que fiz Só quero que saibas que o mundo não para Deixe-me passar Quando a luz te afaga, tu não digas nada Deixe-me passar E é a vida que não sara, sara Quando a vida te encara, encara Só quero que saibas que o mundo não para Deixe-me passar Deixe-me passar Sei que hoje podia ser Quem te fez crer Em mim há Tanto a resolver Consigo ver E sempre que a vida me chama Diz que nem tudo é fama E só agora que eu vi Agora é tudo tão claro, vejo-te em todo lado Pago por tudo que fiz Só quero que saibas que o mundo não para Deixe-me passar Quando a luz te apaga, tu não digas nada Deixe-me passar Deixe-me passar E é a vida que não sara, sara Quando a vida te encara, encara Só quero que saibas que o mundo não para Deixe-me passar Deixe-me passar Deixe-me passar Só quero que saibas que o mundo não para Deixe-me passar Quando a luz te apaga, tu não digas nada Deixe-me passar Só quero que saibas que o mundo não para Deixe-me passar Deixe-me passar Deixe-me passar